Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, meu cabelo é castanho escuro, um pouco abaixo do ombro. Estou vestindo hoje um jaleco branco. Aqui atrás de mim está a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vou colocar minha tela aqui para vocês e vamos lá agora iniciar mais uma aula de Ciências do nono ano. Antes de tudo, sejam vocês aí que estão do outro lado muito bem-vindos na nossa aula de hoje. É muito bom ter vocês aqui conosco, a gente prepara tudo com muito carinho para vocês, então muito obrigada por estarem aqui. E hoje nós vamos falar sobre, eu sei que muitos de vocês já viram lá na tela do primeiro slide qual é o tema da nossa aula. E hoje a gente vai falar sobre as aplicações atuais do conhecimento genético. Nas aulas anteriores a gente viu o que era genética, viu o que era hereditariedade, viu tudo isso, mas para que a gente tem que aprender isso? Para que o que é que sucede na nossa vida, a gente vai aprender aqui hoje. Vamos descobrir juntos hoje. Então, primeiro vamos relembrar o que é a genética, né? Então a gente já viu antes que a genética, o objetivo de estudo dela é hereditariedade, que é a transmissão dos caracteres genéticos ao longo das gerações, mas somente com os estudos de Mendel. Mendel conseguiu descobrir muita coisa da genética, né? Por isso que ele é considerado hoje o pai da genética, o fundador da genética, mas naquela época ele não sabia como essas características eram passadas, né? Ele sabia que elas eram passadas, que elas tinham uma grande influência na vida dos descendentes, mas ele não sabia como, como efetivamente ela chegava até esses descendentes. Depois a gente descobriu, hoje a gente sabe que é através dos gametas. E os estudos de evolução, né? Que começaram aí com Lamarck, com Charles Darwin, eles foram, eles foram muito importantes nesse processo. Então hoje a genética e a evolução permitiram, permitem, na verdade, com que a gente faça muita coisa com todo esse conhecimento que é produzido. Então, aqui está Charles Darwin, que é considerado o pai da evolução. Então os conhecimentos de Lamarck, mais os conhecimentos de Darwin sobre evolução, permitiram com que a gente possa utilizar esse, todo esse conhecimento científico produzido para aplicar e melhorar o nosso dia a dia. Então Darwin trouxe a ideia de mutação, de seleção natural, que a gente vai estudar mais aprofundadamente nas próximas aulas, mas a gente vai ver alguma coisa sobre isso também aqui, quando a gente estiver trabalhando esses conceitos de aplicação desse conhecimento genético no nosso cotidiano. Então, hoje em dia, os conhecimentos atuais da genética, eles podem ser aplicados e incorporados no nosso cotidiano com a finalidade de melhorar a nossa saúde ou até mesmo manipular animais e alimentos de modo que a gente possa obter recursos mais vantajosos. A gente pode manipular ali um alimento para que a gente possa ingerir ele e ter mais nutrientes, aproveitar melhor aqueles nutrientes ou ter algumas características ali, a gente consegue hoje mesclar características de organismos diferentes, colocar na soja uma característica de um outro organismo que deixe ela mais resistente contra pragas. Então, tudo isso a gente faz hoje graças ao conhecimento genético. Então, atualmente, esse conhecimento, ele pode ser aplicado na medicina, na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, na agropecuária, na investigação criminal e também muitas outras áreas. Então, a gente utiliza esse conhecimento da genética hoje pra tudo. E sobre isso, a gente vai assistir esse vídeo agora, pra vocês já começarem a entender como é que a gente consegue aplicar esse conhecimento da genética em todas essas áreas que eu já falei aqui pra vocês. Então, presta atenção aí do outro lado no vídeo. Há dez anos foi anunciada ao mundo uma das maiores descobertas da ciência, o sequenciamento dos genes do corpo humano. Durante essa década, poucas doenças foram curadas, mas a descoberta abriu caminho para uma nova era na genética, a das células-tronco. Um anúncio feito com entusiasmo, após décadas de pesquisas e ao custo de 3 bilhões de dólares, criou grande expectativa de cura rápida para muitas enfermidades. Nos últimos dez anos, os cientistas chegaram ao diagnóstico e origem de 7 mil doenças genéticas. Houve uma melhora gigantesca no diagnóstico de doenças genéticas e na capacidade de identificar casais em risco. Toda vez que tem uma doença genética na família, você estuda a família toda para saber se essa doença foi herdada ou não, e se foi herdada, se existe risco para futuros descendentes. Os geneticistas conseguiram decifrar até agora 3 bilhões de combinações de letrinhas, que são as iniciais das substâncias adenina, timina, citosina e guanina, que formam 25 mil genes, mas ainda perseguem a cura das doenças. Hoje, dez anos depois da descoberta do primeiro rascunho da sequência do genoma humano, os cientistas concluem que ainda há muito o que decifrar nos 3 bilhões de combinações de letrinhas, mas têm a esperança de que nos próximos cinco anos vai ser possível tratar e curar doenças importantes, como o mal de Parkinson, diabetes do tipo 1 e distrofias musculares. Esperança, que já é realidade, com a regeneração da córnea de quem perdeu a visão por queimaduras e produtos químicos, anunciada ontem na Itália. Para a geneticista da Universidade de São Paulo, é possível sim fazer previsões otimistas num futuro bem próximo, para uma geração que não vai mais precisar de transplantes. Em vez de você pegar um coração novo, você vai tirar teu coração, deixa um artificial por um tempinho, e aí você troca os tecidos do teu coração como se fosse um pneu que você vai recalchutar. E você vai ter um coração com tecido novo e reimplanta o teu próprio coração no teu corpo. Então, gente, a gente já viu no vídeo uma das aplicações desse conhecimento genético, que é através dos estudos com as células-tronco. Esse projeto que vocês viram, a repórter falando no início, é o projeto Genoma Humano. Qual foi a grande ideia desse projeto? A ideia dele era sequenciar o DNA dos seres humanos. Para quê? Para saber quais são os genes responsáveis por cada característica nossa, e também saber quais são os genes responsáveis pelo desenvolvimento de determinadas doenças. Hoje é possível, por exemplo, um casal que queira saber, né, se eu tiver filho, quais são as doenças que são possíveis dos nossos filhos. Então, hoje a gente consegue saber isso. Claro, é uma coisa que ainda custa muito caro, mas quem tem dinheiro para pagar pode fazer. Aí você tem ali um panorama e vê. Ah, quais são as possíveis doenças que os nossos filhos podem desenvolver de acordo com a combinação genética do casal. E isso daí que a médica falou. Esse projeto, ele iniciou em 1990, ele terminou em 2003, né, então ele durou aí mais ou menos 13 anos, esse projeto. Ele envolveu pesquisadores do mundo inteiro. E essa reportagem aí que vocês viram é a reportagem antiga. Foi mais ou menos de 2003, que foi do ano que terminou o projeto Genoma Humano. A doutora que deu uma entrevista aí no final falou, né, da possibilidade de, através dessas células-tronco, que podem desenvolver diversos tipos de tecido no nosso corpo, a gente não precisa mais de transplante, de ter essa opção de tirar o nosso próprio coração ou qualquer órgão do nosso corpo, fazer ali um tratamento com células-tronco para sarar, né, para curar aquelas células que são doentes e devolver ele para o corpo. Tem esses estudos aí, estão avançando, mas ainda de forma muito lenta, a gente ainda não tem de fato um... Essa possibilidade ainda não está acessível para a população de uma forma geral, né. Mas esses estudos estão avançando e tudo isso graças ao conhecimento genético. Então, tudo isso que a gente viu, todas essas possibilidades, tem a ver com um termo que é chamado de biotecnologia. O que é essa biotecnologia? É utilizar os conhecimentos biológicos, que envolvem os conhecimentos genéticos, mas o conhecimento da tecnologia para melhorar a saúde e a vida da população como um todo. E, como eu já falei, então, nessa... Na biotecnologia, a gente tem um conjunto de técnicas que vão permitir a seleção, a manipulação e a modificação de organismos ou de parte desses organismos, com o intuito de melhorar sempre a nossa vida, né. E uma coisa que é importante da gente saber. Então, a seleção e a utilização de organismos com características interessantes para a gente ou para grandes produções ocorrem desde muito tempo. Desde muito tempo, os homens conseguem manipular os seres humanos. Um exemplo disso são as raças de cachorro, né, porque os cachorros são todos da mesma espécie, mas tem várias raças diferentes. E quem fez essa manipulação foi o ser humano. Então, a gente já domina essas técnicas há muito tempo. Mas, a utilização, a gente conseguir escolher essas características de forma artificial, de forma mais controlada, é recente. E foi desenvolvida graças a esses conhecimentos de genética aplicados na área da biotecnologia. Então, hoje, a gente consegue tirar de uma fruta uma característica que é ruim. Ou então, fazer aquela fruta ser mais doce, para ser mais agradável ao paladar. A gente consegue fazer isso manipulando em laboratório. Então, com o avanço dessa biotecnologia, surgiram importantes técnicas que a gente chama de engenharia genética. E essa engenharia genética, ela possibilita a modificação desses organismos, né. Então, em um laboratório, a gente consegue manipular essas características. E essa engenharia genética consiste nessa manipulação direta desses genes, desse organismo, geralmente através de técnicas que são artificiais. E essas técnicas vão ter como objetivo melhorar ou criar produtos e organismos, procurando sempre o melhoramento daquelas espécies. E agora, a gente vai conhecer algumas dessas técnicas. Então, dentro de engenharia genética, a gente tem transgênicos, organismos geneticamente modificados, que são chamados de OGMs. A gente tem mapeamento genético. A gente tem a terapia gênica. E a gente também tem a clonagem. Primeiro que a gente vai falar hoje são os transgênicos. A palavra transgênico tem a ver com transferir um gene de um organismo para outro organismo. Então, é isso que é a transgênia. É pegar uma característica de um organismo e introduzir em outro, através da manipulação do laboratório. E por que fazer isso com a finalidade de melhorar? Por exemplo, a gente tem um dos casos mais conhecidos de transgênico, é a soja. A soja é um transgênico por quê? O que é que os pesquisadores observaram? Que existia uma bactéria que vivia no solo, que ela é resistente a algumas pragas que atacam a soja. Então, o que foi que eles fizeram? Pegaram esse gene da bactéria, que era resistente à praga, introduziu na soja. Com isso, desenvolveram sojas que não eram atacadas por esses predadores, por essas pragas. E isso é uma coisa interessante, porque aí aumentou a produtividade daquela soja e não teve perda ali naquela plantação. Então, esse é um dos casos mais conhecidos de transgênicos. Só que esses efeitos dos transgênicos, por ser, pela transgênia ser uma técnica relativamente nova, a gente não sabe os efeitos desses alimentos transgênicos a longo prazo. Então, a gente tá aí no nosso cotidiano ingerindo muitos alimentos transgênicos e a gente só vai saber o efeito disso nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, mas já tem hoje estudos que indicam que o excesso desses transgênicos na nossa alimentação pode aumentar o risco de algumas doenças e também as alergias. Hoje a gente vê muita gente tendo alergia, coisa que anos atrás a gente não observava. E isso pode estar ligado à forma de alimentação que a gente tem hoje. Agora vamos falar um pouquinho sobre os organismos geneticamente modificados, que são os OGMs. Os transgênicos são o tipo de OGM, mas nem todo OGM é transgênico. Por quê? No caso dos transgênicos, a gente manipulou um organismo no laboratório e além de manipular ele, a gente introduziu um gene de um outro organismo. No caso dos organismos geneticamente modificados, a gente não introduz necessariamente um gene de um outro organismo. A gente pode simplesmente ir lá naquele organismo e tirar uma característica dele que é ruim. Por exemplo, sei lá, tem um organismo que ele produz um sabor, uma fruta que não tem um sabor tão agradável. Então eu vou lá, tiro aquela parte do gene que é responsável pelo sabor daquela fruta e a gente faz uma fruta que não tem aquele sabor ruim. Então a gente manipulou geneticamente aquele organismo, mas não precisou introduzir o gene de nenhum outro organismo dele. Então essa é uma coisa que tem que ficar aí na cabeça de vocês. Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado vai ser um transgênico. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, tem um jeito muito fácil da gente descobrir se um alimento é transgênico ou não, que é verificando a embalagem dele. Tem uma lei que hoje é obrigatório que todo alimento transgênico tenha esse símbolo aqui na embalagem, que é um triângulo amarelo com um T no meio. Isso daí vai indicar que aquele alimento é transgênico. Aí a pessoa tem a opção de adquirir aquele alimento, de consumir aquele alimento ou não. E para saber um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ver esse vídeo aqui agora, sobre os transgênicos na alimentação. Quais são os efeitos disso? Psycho, sua pegada mais leve, apresenta Polêmicas sobre transgênicos na alimentação. Organismos geneticamente modificados, os OGMs, são todo e qualquer organismo que teve seu material genético, o DNA, modificado por meio de técnicas aplicadas pela engenharia genética em laboratórios. Já os transgênicos, são organismos que contêm um ou mais genes transferidos artificialmente de outra espécie. Assim, se uma semente manipulada em laboratório não teve introdução de DNA de outra espécie, ela é apenas OGM. Mas se houve essa introdução, ela é OGM e transgênica. Portanto, dentro dos OGM, existe o grupo dos transgênicos, mas nem todo OGM é transgênico. Os OGM mais famosos são parte também dos transgênicos. Trata-se dos alimentos, como o milho e a soja. Apesar de haver várias outras aplicações para esse tipo de técnica, a principal polêmica se dá mesmo em torno da alimentação. Na natureza, as mudanças genéticas ocorrem ao longo de centenas de milhares de anos. Com a alteração genética em laboratório, isso é feito rapidamente, mas gera muitas incertezas e riscos, pois não se sabe quais as mudanças que a manipulação genética em um alimento pode causar nos humanos e no meio ambiente. Entre as vantagens da produção de alimentos transgênicos estão capacidade de produção de sementes com qualidade nutritiva maior, aumento e melhoria na produtividade devido a maior resistência a doenças e pragas, redução dos custos de produção. Mas há desvantagens muito significativas. Entre elas estão possíveis problemas de saúde, como aparecimento de alergias e efeitos venenosos ou carcinogênicos, perda de biodiversidade e incentivo ao aparecimento de pragas, modelo dos transgênicos dominado por poucas transnacionais. Como alternativas, procure consumir alimentos orgânicos, cobre a aprovação de leis mais restritivas à produção e comercialização de alimentos transgênicos, exige a maior fiscalização e estudos mais aprofundados por parte das empresas antes da liberação de sementes para o mercado. Quer saber mais? Acesse os links nos cards e na descrição do vídeo. Gostou? Então dê um joinha, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal do Portal E-Cycle. Esse vídeo aí abordou algumas polêmicas que estão relacionadas ao uso dos transgênicos na nossa alimentação. Existe algo que seja concreto, que diga, não, a gente não pode consumir transgênico porque realmente ele tem esse efeito carcinogênico que é causador de câncer ou desenvolvimento de alergia? A gente não tem uma resposta definitiva, mas já tem muitos estudos que apontam isso. Então, por isso que o ideal é que a gente evite esses alimentos. Embora eles sejam vantajosos em vários aspectos, eles têm essa grande desvantagem que é o impacto na não saúde e também o impacto no meio ambiente. E como eu já falei, a gente só vai saber de fato a grande proporção do impacto desses transgênicos nos próximos 10, 15 e 20 anos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a técnica do mapeamento genético. O que é isso? É aquilo que eu falei pra vocês. Mapeamento genético, ele permite tanto um casal descobrir quais são as possíveis doenças que os filhos podem desenvolver, ou então aquela pessoa quer descobrir se ela tem tendência a ter determinada doença ou não. A gente teve até um caso que passou na televisão de uma atriz famosa dos Estados Unidos, a Angelina Jolie. Ela fez esse mapeamento genético que ela verificou que os genes dela indicavam que ela poderia desenvolver câncer de mama ou câncer de útero ou ovário. E qual foi a decisão que ela tomou? Ela optou por retirar as glândulas mamárias, o útero e o ovário, pra que ela não corresse esse risco. Quer dizer que ela ia ter essa doença obrigatoriamente? Não. Ela tinha possibilidade, por causa das características genéticas que estavam lá. E a gente sabe que essas características genéticas elas são influenciadas pelo ambiente, pelos hábitos de vida da pessoa também. Então, quem tem mais dinheiro e pode pagar esse exame, é uma boa opção pra você poder se prevenir em algumas situações. E além de ser utilizado pra isso, o mapeamento genético também pode ser utilizado pra identificação de paternidade, pra descobrir quem é o pai, pra descobrir quando é na investigação criminal, pra descobrir quem foi o criminoso daquela situação, se tem ali material genético dela, dá pra fazer um mapeamento genético e comparar com o que pode ter disponível nos bancos de dados. Então, tem todas essas aplicações, essa técnica. E agora a gente vai falar sobre terapia gênica. O que é terapia gênica? Ela também pode ser chamada de geneterapia. E o que é isso? Ela consiste na inserção de genes nas células e nos tecidos de um indivíduo pra tratamento de uma determinada doença. Então, tratamento com células-tronco, por exemplo, é considerado terapia gênica. Por quê? Essas células-tronco, elas têm a capacidade de se transformar em qualquer outra célula do nosso corpo. Então, eu pego uma célula-tronco, tô com um problema ali no fígado, aquela célula-tronco, ela pode se diferenciar numa célula do fígado e curar, tratar aquele meu fígado que tá danificado. Então, quando eu faço isso, eu tô fazendo uma terapia gênica. Tô utilizando ali células ou genes pra tratar determinada doença. Então, isso daí é um grande avanço pra gente. Tem muitas doenças que elas dependem diretamente de transplantes e a gente sabe qual é a realidade de transplante no nosso país. Não é uma coisa fácil conseguir um transplante. Então, se a gente avança nos estudos de terapia gênica, a gente consegue abrir outras possibilidades aí. Essas técnicas já estão disponíveis, muita gente já tem acesso, mas infelizmente aqui no nosso país a gente não tem isso de forma tão acessível. É tanto que a gente vê pessoas quando desenvolvem formas mais graves, né? Formas raras de câncer e de outras doenças, elas acabam tendo como única opção ir fazer tratamento em outros países pra poder ter acesso. E infelizmente, essa não é a realidade da maioria da população. A maioria da população não tem acesso a esses tratamentos em outros países. Precisa, depende diretamente do tratamento aqui do SUS. Então, por isso que é tão importante que a gente invista em pesquisa aqui no nosso país, que a gente invista nas universidades, na pesquisa científica que é feita dentro dessas universidades. Que a maior parte do conhecimento científico que produz no nosso país está dentro dessas universidades. Então, por isso que é tão importante valorizar esses profissionais e investir nessas pesquisas pra que a gente possa avançar nessas técnicas e ter esse tratamento mais acessível pra população. E agora eu trouxe pra vocês esse vídeo que vai falar um pouquinho justamente sobre a terapia higiênica utilizando as células-tronco. Então, prestem atenção aí que vocês vão entender por que que isso é tão importante. Mais uma esperança no combate ao novo coronavírus. Cientistas brasileiros começaram um estudo com a aplicação de células-tronco no tratamento da COVID-19. É o primeiro no Brasil regularizado pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o Conep. A imagem é impressionante. Mostra a ação devastadora do novo coronavírus em um pulmão. A paciente, uma jovem de apenas 20 anos, teve que ser submetida a um transplante duplo em Chicago, nos Estados Unidos, no começo deste mês. Aqui no Brasil, uma técnica é a nova esperança para evitar que casos mais graves cheguem a este ponto. Os cientistas vão usar células-tronco derivadas dos tecidos de cordões umbilicais coletados em maternidades. O material será identificado, isolado e cultivado nos laboratórios do Centro de Tecnologia Celular da PUC do Paraná. 15 pacientes vão participar do estudo. Cada um recebe um milhão e meio de células-tronco por quilo. Para um paciente que pesa 80 quilos, por exemplo, seriam 120 milhões. A expectativa é que as células vão para o pulmão, acabem com o processo inflamatório provocado pela resposta imunológica exagerada do organismo à presença do invasor e ajudem a regenerar o órgão. A aplicação é por via endovenosa. As células, ao serem injetadas por via endovenosa, o órgão de preferência é o pulmão. O paciente vai receber três doses separadas por dia. A Fiocruz do Paraná será responsável pelos exames de carga viral dos pacientes que irão participar do estudo. Os primeiros resultados devem sair até o final de julho. Segundo os pesquisadores da PUC do Paraná, há pelo mundo mais de 30 estudos clínicos de terapias com células-tronco no combate à Covid-19. Em dois deles, um nos Estados Unidos e outro na China, os resultados foram promissores, com os pacientes apresentando melhoras a partir do segundo dia de aplicação. A geneticista Maiana Zatz tem alguns questionamentos. Se você está querendo diminuir a inflamação, até que ponto isso seria melhor do que corticoides? Que é mais simples, mais barato, mais direto. Eu não sei, essa é uma questão que eu estou levantando. A gente está num momento de urgência e que a gente ainda não sabe o que é que vai funcionar melhor para qual paciente. Eu acredito que a gente está num momento de dar tiros para todos os lados. A ciência é o patinho feio no Brasil. Ninguém presta atenção em ciência, ninguém dá muito valor à ciência, até que você tem que se voltar para a ciência numa situação extrema. E as pessoas esquecem que a ciência está presente em tudo da nossa vida. Ainda é muito recente essa reportagem. Eu peguei no começo do ano, foi uma reportagem recente do começo do ano. E qual é a grande história aí? Os pesquisadores estão com expectativas de que as células-tronco possam ser utilizadas para tratar os pacientes com COVID que tiveram ali o pulmão muito comprometido. Então, qual é a ideia? Pegar essas células-tronco, fazer com que elas se diferenciem em células do pulmão para que elas possam tratar aquele pulmão e fazer um pulmão novo ali, saudável para aquela pessoa. Qual é a grande questão aí? Essa técnica não é uma técnica barata, por isso que a gente viu uma das geneticistas falando, né, que tem outras alternativas que são mais baratas. Porém, o COVID é uma doença muito recente, a gente não sabe direito como é que ele funciona ainda. como é que cada organismo reage a ele. Então, de fato, quanto mais alternativas a gente tiver no combate a essa doença, no tratamento dessa doença, melhor. Então, isso daí já é uma coisa para a gente ficar bastante feliz. E mais uma vez, por isso, a importância de investir tanto em pesquisa, em pesquisa aqui dentro do nosso país, para que a gente possa, de fato, utilizar todo esse conhecimento que está sendo produzido. E agora, a gente vai falar sobre a clonagem. A clonagem, como o nome já está dizendo, é meio que autoexplicativo. Então, numa clonagem, a gente pega o indivíduo, utiliza as células dele e faz uma cópia daquele mesmo indivíduo. E qual é o intuito disso? Pode ter vários intuitos. O caso mais conhecido de clonagem foi da ovelha Dolly. Então, a ovelha Dolly, ela foi clonada, ela conseguiu viver até seis anos, mas depois ela morreu. Essa é uma das grandes questões aí na ciência para descobrir o que acontece, por que que esses organismos clonados não conseguem sobreviver por muito tempo. E essa técnica de clonagem pode ter algumas variações. O que acontece aí? Então, eu posso pegar uma célula reprodutiva, eu posso pegar o núcleo da célula de uma pessoa e introduzir dentro de um ovócito de uma outra pessoa ou de um outro animal. Então, esse ovócito vai ter o material genético daquela pessoa que doou, né? Porque o material genético está dentro do núcleo da célula. Se eu pego um ovócito de outra pessoa e coloco o núcleo, eu vou dar um exemplo mais prático. Eu quero fazer um clone meu e não vou utilizar os meus ovócitos para isso. O que é que eu posso fazer? Pego uma célula minha de qualquer parte do corpo da pele, por exemplo, tiro só o núcleo dela que é onde está o meu material genético e coloco dentro de um ovócito de uma outra pessoa. Tiro o núcleo do ovócito e coloco o meu lá dentro dela. Esse, a partir dali, aquela célula, ela vai, ó, se multiplicar, se desenvolver e vai gerar um organismo. É assim que eles fazem os clones. Aquela célula ali vai começar o desenvolvimento embrionário e vai desenvolver o organismo. claro, hoje em dia, estudos com clonagem em humanos não é permitido no nosso país, né, que fere aí o comitê de ética, não é permitido, mas tem estudos sendo feitos com outros animais aí. Isso daí serve justamente para a gente conhecer mais, né, saber o que é que é possível e até utilizar esse conhecimento da clonagem para melhorar a saúde dos indivíduos também. Então, são coisas aí que vão se desenvolver ainda para o futuro. A gente ainda não tem muitos avanços nessa área da clonagem, principalmente quando a gente diz respeito aos seres humanos. A gente ainda não tem muitos avanços nesse campo. E aí, pessoal, vocês gostaram da nossa aula de hoje? A gente aprendeu muita coisa, muitas coisas interessantes que vocês podem pesquisar aí na internet para saber mais sobre esse tema. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, eu e você, a gente é que vai ficar por aqui, mas vocês vão continuar com os professores de vocês na escola de vocês. Então, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas sobre esse tema. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade, mas eu sei que a gente tem encontro marcado na próxima aula. Então, aguardo vocês aqui e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.